Mordomia transformacional. Eu espero que vocês sejam atentos agora, porque a transformação que nós vamos compartilhar aqui é valorosa para nós como participantes. Nós temos três passagens da Bíblia, modelos, ilustrações que nós vamos usar. Esperamos que isso vai nos ajudar para que nós possamos aprender juntos sobre mordomia transformacional. Eu quero começar com a passagem que eu usei ontem, em Marcos, no capítulo 12, 29 e 30. E para só refrescar nossa mente, eu vou ler para vocês. Marcos, capítulo 12, versículos 29 e 30. E Jesus respondeu, O primeiro de todos os mandamentos é, Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E com todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E se você tem uma caneta e a Bíblia aberta diante de você, eu aconselho que você anote o amor de Deus. É a mais curta definição de mordomia. Amar a Deus completamente e totalmente. E também as palavras coração, alma, força. Isso tem a ver com total comitimento diante de Deus. Deixa eu usar essa ilustração aqui. Que esclarece uma vida completamente sobre as regras de Jesus Cristo na mordomia. Pense na sua vida como uma pizza colorida. O que você vê na tela é uma ilustração representando a totalidade da nossa vida. Onde existe adoração, onde existe liderança, relacionamentos, as nossas possessões, as nossas finanças e a nossa língua. Isso é um total de aspectos que fazem parte da nossa experiência humana. E nós, na mordomia, estamos dizendo que Jesus Cristo é Senhor de todos esses aspectos da nossa vida. Minha adoração, minha liderança, meus relacionamentos, minhas possessões, minhas finanças e minha língua. Uma nova dimensão que eu gostaria de trazer para vocês. Se você olhar de novo para a tela, e nesse slide, você vai ver um ciclo pontilhado dentro da pizza. Essa linha separa as duas partes da experiência humana. A parte de fora, eu vou chamar de o nível da superfície. E a parte interior do círculo, eu vou chamar de o nível mais profundo. E nessa próxima ilustração, como você pode ver, nós estamos fazendo um corte lateral na pizza para entendermos o que nós vemos e o que nós não vemos. O que é importante sobre isso é que, quando você olha para o lado direito da ilustração, no nível de superfície, é onde nós temos nosso comportamento humano sendo apresentado. nossas atividades, nossos produtos, aquilo que fazemos. O que é importante para nós é o que existe abaixo dessa linha do que é visto. É a linha do que nós não vemos. O nível mais profundo. Como que nós definimos essas realidades que acontecem em nossa vida. Onde nós temos nossos valores, nossos princípios. E o que eu gostaria de ressaltar hoje, que é fundamental, é que nossos valores e princípios, eles representam ou se expressam no nosso comportamento exterior. E o que nós vemos na superfície está baseado, está arraigado no nosso sistema de valores que temos no valor mais profundo de nossa vida. Isso é muito importante quando nós estamos falando sobre mordomia. É importante saber que nosso comportamento sendo uma expressão dos nossos valores e que quando nós estamos ajudando pessoas a desenvolver a experiência cristã, nós temos que focalizar no nível mais profundo. nós temos que ajudá-los para que eles trabalhem nesse aspecto mais profundo. Olha agora esse novo quadro. Uma vida sem Jesus Cristo. Existem dois níveis dessa experiência cristã. Como é a vida sem Jesus? Eu gostaria de sugerir que a vida sem Jesus é onde o eu está dominando todos os valores, todos os princípios. Umas vezes nós vemos na Bíblia isso sendo declarado como uma natureza humana ou uma natureza pecaminosa. aonde a velha natureza está em controle das coisas. Lembre-se que a essência desse modelo é que o que nós fazemos no nível da superfície é uma reflexão do que nós acreditamos mais no nível mais profundo. Há uma direta relação entre nossos valores e entre nosso comportamento. se nós fazemos uma aplicação disso em uma relação direta entre nossos valores do valor profundo e o que tem na superfície e se esse for o caso eu digo para você que um aspecto está sempre relacionado com o outro que vai ser natural que vai haver egoísmo e tudo centralizado em mim. É natural para nós sermos egoístas e o comportamento humano se torna uma manifestação ou uma expressão dos valores que nós temos mais do profundo de cada um de nós. Essa é uma vida sem Jesus Cristo. Eu tenho estudado esse assunto por muito tempo e eu cheguei à conclusão de que o que nós vimos aqui nessa tela é uma é um desenho da minha vida de cada um de nós sem Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo nós somos naturalmente egoístas. Nós somos naturalmente com tudo centralizado em nós nós somos naturalmente centralizado em nós e tudo aquilo que nós fazemos. Contudo eu gostaria de trazer para você o lado positivo as boas novas como é possível que embora esse aspecto controla essa vida e a solução de Deus para uma vida egoísta é morte ou na linguagem da Bíblia a cruz. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário quando Jesus morreu na cruz do Calvário esse é um fato bíblico Jesus morreu por nós essas são as boas novas e quando Jesus morreu na cruz ele morreu por nossos por nossa natureza pecaminosa ele morreu pelo nosso comportamento pecaminoso e a resposta de Deus com a vida de Jesus é a morte do eu isso nos leva para essa passagem da Bíblia que é fundamental para nós compreendermos esse aspecto se você tem sua Bíblia e abre em Gálatas capítulo 2 20 Gálatas capítulo 2 20 eu fui crucificado com Cristo eu fui crucificado com Cristo você ouviu isso essa é a linguagem de morte isso é o Cristo fez na cruz por nós eu estou crucificado com Cristo disse Paulo e eu não vivo mais mas Cristo vive em mim e a vida que vivo agora na carne vivo na fé do Filho de Deus no qual me amou e se entregou a si mesmo por mim nós não temos tempo para ler todos os versos mas em Romano capítulo 7 versículo 24 nós temos essa mesma gravura que mostra o homem natural produzindo coisas do seu próprio comportamento porque quando a vida no profundo de nós está sob o controle do pecado isso é exatamente o que nós estamos falando que mordomia tem a ver com Jesus Cristo vivendo em nós quando eu estou sendo fiel como um mordomo no uso do meu tempo quando eu estou sendo fervoroso a minha família para minha esposa para minhas crianças quando eu estou sendo fiel no meu testemunho para Jesus quando eu estou sendo fiel no retorno dos dízimos e nas minhas ofertas sabe não sou eu isso é Jesus vivendo em mim nós estamos falando de liderança transformacional vamos levar esse mesmo modelo agora e ver a vida com Jesus Cristo vamos olhar esse modelo agora na vida com Jesus o que acontece com Jesus sendo o Senhor da vida eu sugiro para você que biblicamente falando a vida com Jesus é uma vida onde Jesus é a força dominante da nossa natureza mais íntima aqui estamos nós tem a história da cruz a história dos evangelhos que diz que Jesus morreu e quando Jesus morreu o eu morreu junto e agora nós temos Jesus Cristo que está vivendo em mim disse Paulo eu fui crucifrado eu não vivo mais mas Cristo vive em mim lembre-se a tese a tese principal é que há uma relação direta entre nossos valores e nosso comportamento o que aconteceu o que acontece quando Jesus Cristo é a força dominante de nossa vida eu apresento para você a diferença quando Jesus está no nível mais profundo contra nossa vida fidelidade e sacrifício vem naturalmente em nossa vida se torna a parte normal da vida mas eu devo adicionar que não tem a ver comigo é Jesus Cristo vivendo em mim o ponto básico é mordomia é Jesus vivendo a vida dele em mim fidelidade fidelidade não é normal para nós não é natural para nós para o velho eu mas quando Jesus Cristo vive em nosso coração isso se torna normal em nossa vida eu vou fazer uma declaração aqui meio absurda que pode parecer mas eu vou para dizer agora que mordomia é santificação porque santificação e mordomia tem a ver com Jesus Cristo vivendo em nós tem a ver com Deus fazendo o trabalho dele em minha vida olhe essas declarações do livro Caminho a Cristo página 62 é a graça de Cristo somente através da fé que nos faz santos quando nós estamos nos comportando de uma maneira correta não tem a ver conosco tem a ver com Jesus Cristo vivendo em nós devemos manter nossa conexão com Cristo e ele vai trabalhar em nós na nossa vontade de acordo com a sua graça e o seu prazer então Cristo trabalhando em você vai se manifestar no mesmo espírito e nos mesmos bons boas obras trabalho de justiça veja só o elo relacional que existe aqui olhe só para esse modelo três caixas a caixa preta dizendo com a informação correta a caixa verde dizendo o comportamento correto e você tem no centro a caixa azul dizendo o relacionamento correto a esquerda informação correta direita comportamento correto no centro relacionamento correto e eu sugiro a você como cristãos que nós temos a correta informação em nossa mente nós temos conhecimento nós conhecemos não importa se tem a ver com um viver saudável testemunho mordomia nós temos a informação correta muitas vezes esse conhecimento não se relaciona com a caixa da direita alguma coisa está perdida e depois nós vamos conversar com o painel o que está sendo perdido aqui consecrate me now to thy service Lord by the power of grace divine may may my soul look up with a steadfast hope and my will be lost in in the arms of faith and be Amém. 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 Bem-vindos novamente. Mordomia Transformacional. E eu tenho dois dos meus colegas aqui para esse painel. Na minha direita e na minha esquerda. É bom ter vocês aqui comigo. E nós temos algumas questões que vocês têm mandado de diferentes partes do mundo. E aqui é uma questão que acabou de chegar com respeito à apresentação prévia que nós fizemos. E essa é uma questão que tem a ver com a missão da igreja no mundo. E o que a igreja está fazendo no mundo. Então... Existe alguma estratégia de como alcançamos a janela 1040? E como nós podemos ajudar? E como nós podemos ajudar? Pessoas preocupadas em como a igreja possa cumprir a missão e como eu posso ajudar. Você é um dos líderes da igreja aqui na divisão norte-americana. O que a igreja está fazendo na divisão norte-americana para que essa missão possa ser alcançada? A divisão norte-americana está procurando manter o foco em seis blocos, não é? Edificadores. Tem a ver com jovens, com o Ministério das Mulheres. Nós estamos perdendo muito do nosso jovem. Nós temos que fechar a porta dos fundos. Estados Unidos está se tornando esse grande misturado de pessoas. E como nós alcançamos esses grupos? Esse é o grande desafio que nós temos agora. Eu agradeço. Eu sei que você tem outras coisas com relação ao que a igreja está fazendo na América do Norte. Mas é verdade. Todas as pessoas querem vir para a América. E nós precisamos alcançar as pessoas. E muitas pessoas da janela 1040 estão vindo para os Estados Unidos. Outra questão que está vindo tem a ver com o que nós estamos falando agora. Hugo, o que você tem ouvido na mídia social sobre esse assunto? Nós estamos mantendo o foco na essência dos assuntos. Ninguém quer ser tocado nos bolsos. Mas cada vez que você se apaixona por alguma coisa, você está disposto a abrir a sua mão e meter a mão no bolso para isso. E nós falamos de Jesus Cristo. E quando as pessoas estão apaixonadas por Jesus Cristo, eles vão estar dispostas a colocar a mão no bolso e a missão possa ser cumprida. Quando as matérias do coração são mais importantes, isso mexe com o nosso bolso. Eu fiz uma declaração, mas você pode me desafiar nessa declaração. Minha compreensão da Bíblia é que diz que no caminho a Cristo, que mordomia é santificação. Como é que a gente pensa nisso? Eu concordo com isso. Mordomia é o aspecto prático da santificação. Às vezes nós não fazemos como deveríamos, às vezes nós acertamos, mas eu tenho visto essa frase. Mordomia tem a ver com tudo o que eu faço depois que eu disse sim para Jesus Cristo. Dia após dia após dia, tudo o que eu faço, tudo o que eu penso tem a ver com mordomia. Deixa eu forçar um pouco mais a barra aqui e dizer o seguinte. Como nós podemos aplicar isso para os nossos dízimos e as nossas ofertas? Na santificação. Quando eu falo de santificação, deixa eu falar de revivamento e reforma. Revivamento é o coração. Reforma é mudança de atitudes. Se eu não dou meus dízimos e eu tenho reforma e revivamento, alguma coisa não está certa. E se eu dou meus dízimos e dou as minhas ofertas, mas eu não tenho reforma, então eu sou um legalista? Paulo disse em Romanos que eu não faço o que eu gostaria de fazer e parece que eu acabo fazendo o que eu não quero fazer. Como é que a gente resolve isso? 50 segundos. Essa é a natureza que nós temos como seres humanos. coisas que nós fazemos, mas a nossa natureza humana nos leva a fazer o que não queremos fazer, o que não deveríamos fazer. É uma batalha constante. Eu peço desculpa a vocês, mas o tempo já está correndo. Eu agradeço a vocês pelo painel. E sabe, com esse modelo do velho eu e da nova natureza, na superfície nós vivemos, nós vivemos nossa vida, e como foi mencionado antes, o retorno dos nossos dízimos, das nossas ofertas, acaba sendo um referencial daquilo que está acontecendo dentro de nós, do que acontece no nosso relacionamento com Jesus Cristo. Vamos voltar agora para aquele último gráfico. A caixa preta, a caixa verde e a caixa azul. Veja, o que está faltando aqui é que nós temos tanta informação sobre tudo, mas existe uma discrepância entre o que nós conhecemos e o que nós fazemos. Eu quero submeter para vocês, e eu estou falando de mim também, o que está faltando em minha vida é que, frequentemente, nós temos uma luta porque o que está faltando é um relacionamento direto, pessoal com Jesus Cristo. Qual é a estrutura que estamos oferecendo com respeito à mordomia? E é por isso que nós voltamos agora para essa parábola que Jesus contou, João capítulo 15, no contexto do ministério de Jesus e nosso também. E ele fala da videira. Ele diz, eu sou a videira e vocês são os galhos. As vezes nós temos uma obsessão por produzir o comportamento correto. Nada vai acontecer sem a presença de Jesus. Isso é legalismo. Permaneça em mim e eu permanecerei em você. Não se pode dar fruto se estiver na videira, e assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sei que todos nós, como pais, como pastores, como ministros, nós queremos que nossos filhos sejam fiéis em todas as coisas, mas a chave é permitir que Jesus Cristo seja parte da experiência de cada um deles e de cada um de nós. E ao encerrar, eu quero colocar para vocês a essência da pizza. Quando o evangelho vem e toma conta dos nossos valores mais profundos, a transformação vai permear todas as áreas da nossa vida. Mordomia é, na verdade, santificação. Jesus falou da parábola da videira para os seus discípulos, sobre a importância de nos mantermos conectados com ele. Na parábola, o vinho representa Jesus e os discípulos são as bens. Produzir uvas é uma resposta natural de estar ligado na base, simples assim, na vida cristã. Quando nós retornamos nossos dízimos e as nossas ofertas, nós estamos reconhecendo que Jesus está no controle da nossa vida. Tudo está ligado com o relacionamento correto com Deus. Somente Jesus pode produzir as frutas que realmente importam nossa vida. Lembre-se, mordomia é todo o meu ser dando a resposta para Deus. Mordomia é todo o meu ser dando a resposta para Deus. Mordomia é todo o meu ser dando a resposta para Deus. Que bonito e million de cristãos pela minha ouvE depois eu não vim porque nós gostamos. Mordomia é todo o meu ser dando a resposta. Mordomia é todo o meu ser dando a resposta height,